E aí, malvado, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem certos. Seguinte, rapaziada, hoje, mano, vim apresentar pra vocês um joguinho muito interessante, mano, chamado Brasil Life, beleza? É um jogo, mano, numa pegada vida real, tá ligado, mano? Então tem moto, carro, caminhão, avião, foguete... Mano, esquece, rapaziada, o bagulho tá sinistro aqui, tá ligado? Então já vou dar um jogar aqui, mano, acho que vocês vão gostar desse jogo aqui, tá ligado? Aqui nessa tela de carregamento, mano, tem alguns comandos aqui, ó, pra gente pegar a visão. E aqui, rapaziada, tem a página de novidades, tá ligado, mano? Então nessa última atualização que veio aí, mano, foi adicionada aí ao jogo um caminhão, uma caminhonete e uma moto, rapaziada. Pelo que eu tô vendo aqui, ou é uma Tig ou é uma BMW R1200, tá ligado? A gente vai ver isso aqui agora, demorou tio. Então logo de cara aqui, mano, tem o nosso uninho, tá ligado, mano? Mano, ó, chave demais. Aí aqui, rapaziada, tem uma Saveiro, muito top. Uma Pop 110. Aí aqui, mano, tem uma 160. Uma Startzinha 160 no caso. Aqui, mano, tem uma Pajero, tá ligado? Muito top, mano. E aqui, rapaziada, tem... Uma meia meia zero, tá ligado, rapaziada? Tem uma meia alta aqui, mano. Só que ela não tá muito bonitinha, não. Mas tá tranquilo, rapaziada. Pelo menos tem, né, tio? Aqui, rapaziada, tem um Audizão, mano. Não me pergunte o modelo desse lado que eu não sei. Aqui, rapaziada, já tem logo o quê, tio? Uma Ronerteira, tá ligado? Quase que eu não sabia o nome da moto, hein, tio? Uma Ronerte. Aqui, rapaziada, acho que esse carro aqui é um Voyage. Não sei. Um Polozinho. Acho que é um Voyage. E é isso mesmo, rapaziada. Tem a nova moto aqui da atualização, mano. No caso, uma BMW R1200. Ou como eu costumo chamar, né, rapaziada? O apelido carioso aqui do malvado. BBW R1200, tá ligado, tio? Aqui, nossa, mano. Já tem logo o GTRzão, mano. Acho que é um 360 ou 350. Não sei. Entendeu? Aqui tem uma XRE, mano. 300. Bem das novas agora, tá ligado? Modelo 2022-2023. Aqui já tem uma F250, eu acho. Até que eu tô sabendo os nomes dos bagulhos tudo aqui, né, mano? A 150 aqui, ó. Muito top, rapaziada. Acho que essa moto aqui é muito chave. Por causa disso aqui, ó, rapaziada. Esse painel bolinha aqui, mano. Mexe com o meu coração de um jeito que não seja tão ligado, rapaziada. Aqui, mano, já tem... Que carro é esse aqui, tio? Pior que eu sei o nome desse carro, só que eu esqueci, rapaziada. Mas tem esse carro aí, tá ligado, mano? Bagulho chave. Aqui já tem uma vanzinha de escorrer, ó. Muito top, tio. E aqui tem uma BIS 125, né, rapaziada? Eu acredito que seja uma 125. Não é uma BIS 100, não, mano. Não é uma 125 mesmo, tá ligado? E é isso, mano. Aqui tem o caminhão, né, rapaziada. Será que esse aqui foi o que foi adicionado nessa atualização? Ó. Siga nossas redes sociais para conseguir comprar esse veículo com desconto, mano. Acredito que esse jogo aqui é feito pelo meu parceiro Bruno, certo? O canal dele é o T-Dark. Então passem lá no canal do maluco. E aqui, rapaziada, tem uma twistzinha, certo? 250, mano. Muito top da Suzuki. Ih, deixa eu ver o que aqui tem mais. É da Suzuki, mano? Acho que é da Honda. É da Honda, mano. Aqui tem o que, rapaziada? Ah, a nova caminhonete que foi adicionada aqui no jogo, tá ligado? Mas eu não tenho dinheiro para comprar isso, não. E muito ou menos tenho dinheiro para comprar esse caminhão aqui, mano. Que também é novo. Dessa nova atualização, beleza? Ah, rapaziada, olha aqui, mano. A BMW R1200 já tinha, mano. A moto que foi adicionada foi essa Transalp aqui, mano. É uma Transalp? Ih, rapaz. Eu acho que é uma Transalp, rapaziada. Que Transalp, mano? Uma... Uma F800, né, mano? É uma F800, rapaziada. Você é louco. Tá, deixa eu voltar lá na frente, mano. Eu acho que eu vou dar uma chave na quebrada de... Eu tenho quanto? Eu não tenho nem dinheiro, rapaziada. Meu Deus, mano. Eu não tenho dinheiro, não, família. Agora que eu vi. Meu Deus, mano. Eu não consegui comprar nada, rapaziada. Só o nozinho aqui, mano. Que é... O veículo grátis do jogo, mano. Entrei aqui no mapa do jogo, mano. Caralho, velho. Decepção do caramba. O desenvolvedor não me deu nem um real, tipo, para começar o jogo. Pelo menos dei um ninho aqui para a gente, mano. Olha, a primeira pessoa aqui, ó. Tudo funcional e pá. Deixa eu ver aqui, mano. Isso tá configurado, ó. Tô clicando. Mentira, velho. Eu adicionei dinheiro. Ó, rapaz. Eu tô adicionando dinheiro aqui no bagulho. Qual é a tecla que eu tô apertando que tá dando dinheiro? Ó. Tá vendo, rapaziada? Tem uma tecla aqui no mouse que me dá dinheiro, velho. Eu tô jogando no mobilador, tá ligado, rapaziada? Mano. Qual é a tecla, velho? Olha, achei. Ah, rapaz. Ó, a tecla é, rapaziada, me dando dinheiro. Mano, tô rico, filho. Ó. Caralho, mano. Tá vendo que é bom o cara ter mobilador, rapaziada? Não acredito nisso, não. Mano, eu cliquei sem querer quando eu vi o dinheiro tava subindo, mano. Ó, então, peraí, rapaziada. Dá licença pro malvado aqui, tio. E para o menu. Jogar. Nossa, mano. Eu achei isso aqui numa cagada do deuses, mano. Cê é louco, meu parceiro. Então eu já vou comprar logo o quê aqui, tio? Uma motona aqui, brabíssima, né, meu parceiro? Não tem nem CJ6 no jogo, mano. Aí complicou, né, tio? Quero comprar, mano, a R1200. Será que eu consigo comprar já? Já. Não, consigo ainda não. Peraí. É R12.500. Tá, agora eu consigo. Deseja comprar? Sim. Aê, mano. Cê é louco, mano. Já zerei o jogo, tá ligado? Eita, ainda falta adicionar aqui os controles, mano. Mano, eu não quero adicionar o controle do personagem, não. Deixa eu subir logo aqui na moto. Ah, tem um personagenzinho aqui que você pode descer e subir na moto. Vocês viram, né? Ó o cabelinho do personagem. Só o rabo de cavalo aqui daquele jeito na situação. E, rapaziada, eu vou adicionar aqui, mano, os controles aqui do mobilador, tá ligado, mano? Então, deixa eu vir aqui no maisinho, mano, ó. O A. Então, a setinha pra esquerda vai ser... Trocar para o modelo de teclado. Isso, é, pô. Aê, deixa eu adicionar aqui de novo. O A. Mais um. D. Pra acelerar, vai ser no... No W. E pra frear a moto, rapaziada, vai ser no S. Padrão, né, rapaziada? Aí, aqui, mano, vou adicionar mais uns controles aqui que vai ser o controle do grau. Do grau. Grau é foda. Do grau, muito importante, vai ser no espaço. E vou adicionar mais um controle no bagulho de descer da moto, mano. Eu sempre desço na moto nesses jogos na tecla E. Beleza, rapaziada? Já deu aqui pra memorizar. Ah, sim! Deixa eu adicionar um controle aqui, mano. Pro bagulho de ligar a moto. Que vai ser no F1. Fechou, rapaziada. Deixa eu ver aqui como é que é. Ó. Ah, tá. Tem que ligar a moto. F1. Tá ligado que as motos aqui tem ronco, né, rapaziada? Então, acelerar. Vim pra trás. Pro lado. Pro outro. Desligar a moto. Ligar. Caralho, tem toda a animação aqui, tá ligado, rapaziada? E, ó. Na terceira... Na terceira pessoa, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que é essa a câmera aqui. É. Ó. Quando você vai pra trás, tem toda a movimentação do personagem, tá ligado? Mano, o jogo tem um sistemazinho top, tá ligado? Ah, rapaziada. Outra coisa que sempre tem nos jogos do Bruno, mano. Ó. Você tem que ativar, mano. Os gráficos aqui, tá ligado? Deixar tudo no ultra aqui. É. Essas aqui são as configurações. Deixa eu dar um continuar. Agora sim, tá tudo no ultra aqui, rapaziada. Nossa, mano. A moto tá meio que com manteiga no pneu, hein, rapaziada? O cara faz a curva e ela não chama rápido, não, ó. Então tem que ir bem na maciota aqui, mano. Ó. O Ron Cozena da BM, tio. Chave demais, rapaziada. Lembrando que é um mapa bem grandão, tá ligado? É um jogo de mundo aberto. Várias motos, vários carros, vários caminhões. E o que acontece, rapaziada? É um jogo com um mapa muito grande, mano. Deixa eu subir pra cá, que eu já tô colando aqui na segunda cidade aqui do jogo, mano, ó. Deixa eu paudar esses malucos aqui, tio. Nossa, eu me desativei. Peraí, peraí, rapaziada. Senão vai ficar um bagulhinho ruim pra vocês aqui. Aqui. Pensei que eu não tinha desativado, não, pô. A remessagem, não. Foi mal aí, rapaziada. Voltando aqui, mano, ó. É um jogo bem completo, rapaziada. Porém, mano, tem vários sistemas aí, tá ligado, rapaziada? Então tem sistema aqui, ó. Do posto de gasolina ser funcional. Tá ligado, mano? Tem sistema de trabalho aí também, mano. Deixa eu ver se eu consigo achar. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo, mano. Deixa eu ver se eu... Ai, bati. Quase. Peraí, deixa eu entrar aqui. Ó, não. Dá atenção nesse trabalho aqui, rapaziada. Ó. Desligar a moto. Descer da moto. Ó. Esse sistema aqui, rapaziada. Quando você pega esse emprego aqui, mano. Deixa eu ver. Ah, eu não consigo. Não, eu consigo pegar ele só com o carro aqui. Quando eu vejo com o carro aqui em cima, tá ligado? Mano, você pega essa fiorina aqui, tá ligado, mano? Cheia de gás, mano. E à medida que você for entregando gás na casa do povo, mano. Esse porta-malas aqui dela, tio. Vai sumir nos gás, tá ligado? Mano, um bagulho doido, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui, certo? Para ficar aquela coisa muito longa. Aquele vídeo muito chato de você assistir, mano. Então se você gostou do vídeo, já sabe, né, papai? Deixa o likezão no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho. E seja bem-vindo à tropa dos dog malvados. É isso, rapaziada. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, mano. É o sistema de táxi, tá ligado? Meio que de Uber, mano. Para levar na loja de roupas. Então tem como você aí modificar o estilo do personagem. E também, rapaziada, tem um taxizinho aqui para levar para a sua casa, beleza? Onde você dá SPAW lá, certo? Aqui também tem um celulazão, mano. Onde você pode trabalhar de iFood aqui, ó. Na AFN. Entrega-se, entendeu? E tem um bagulho de Uber aqui também para você trabalhar de Uber, mano. Tanto de moto como Uber de carros, tá ligado, tio? Então é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Falou! Deixa o likezão aí, cachorro doido.